Você sabe o que é uma rede 0G? A gente já tá discutindo sobre o 6G, o 5G nem foi implantado e agora tem um novo termo que tá dando o que falar, mundo afora. Ó, a única coisa que eu posso te afirmar é que as empresas que consomem o IoT ou que tem produtos e serviços relacionados estão usando essa rede e obtendo ganhos incríveis e tem mais. A rede 0G, ela é anti-jame e imune-ataque DDOS. Uau! Tá te interessando esse assunto? Pois é, lá na comunidade de membros do Sobre a IoT, a gente tem um especialista sobre o assunto. Ele é o Eduardo Arcas e ele vai trazer pra gente no dia 14 de abril, é uma terça-feira, às 8 horas da noite, evento gratuito e online, uma pauta só sobre 0G. E ó, posso te adiantar uma coisa? Independente do que você usa hoje, se seja o 2G, o 3G ou o 4G, essa tecnologia pode ser combinada com outras redes de acesso, além desses outros Gs que eu citei, com satelital e Wi-Fi. Tá imperdível! Tchau! Tchau! Obrigado.